Uma mulher foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto na Avenida São João. Foi o segundo caso em que vítimas são esfaqueadas em menos de quatro dias aqui na cidade. Caída na calçada e com ferimento no braço, mais uma vítima da violência aqui em Londrina. Nilda Costa Leal, de 45 anos, foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto. A vítima estava chegando ao seu local de trabalho na Avenida São João, zona leste aqui de Londrina, quando foi abordada por dois bandidos numa moto. Durante o assalto, os magnais tomaram a bolsa dela e ainda esfaquearam. Dona Nilda foi atendida pelo SEAT e foi encaminhada ao Hospital Zona Norte. Esse é um ferimento importante porque a faca transfixou o seu braço e provavelmente afetou algum tendão que vai prejudicar os movimentos da mão. Ela está apresentando já dificuldade em movimentar os dedos ali? Isso, ela já tinha alguma dificuldade em movimentar o dedo, movimentar a mão e sentia muita dor nesse manejo. Chegou a perder muito sangue? Perdeu bastante sangue devido ao ferimento ser bem profundo. Os assaltantes não foram encontrados. Eles fugiram logo após o crime. Essa moradora da região viu toda a ação dos acusados. Meus cachorros estavam latindo muito, ela deu uns três gritos, né? E aí eu achei que era algum cachorro que tinha passado na rua. As pessoas andam muito aqui, né? Mas não, eram dois motoqueiros, uma placa preta sem moto, né? Com boné, com capacete, não dava para identificar porque foi muito rápido. Eles cortaram a bolsa dela, pegaram a bolsa dela e deram duas facadas no braço dela. Roubos no bairro são muito frequentes, segundo a dona Rosângela, que mora há muitos anos no local. Mas, segundo ela, nenhum dos casos anteriores foi tão grave. Eu tenho seis anos que eu moro aqui e eu nunca vi isso acontecer aqui. Não dessa forma, já vi roubar. Já corri para não roubar minha bolsa. Mas, assim, esfaquear, matar essas coisas, tentar, não, nunca vi. A polícia militar vai analisar câmeras de segurança nas proximidades para tentar encontrar os acusados. A população pede mais segurança na região. Tá difícil aqui em Londrina. Tá difícil. Eu trabalho cedo, eu pego ônibus cinco e meia da manhã todos os dias e eu morro de medo de ficar no ponto. E o ponto é pertinho da minha casa, mas eu tenho muito medo. Aqui tá difícil você andar na rua. E a mulher chegando para o trabalho, chegando para trabalhar, foi abordada por esses bandidos que até agora nem sinalam. Pessoal, os dois imaginários estavam com a moto preta sem placas, desapareceram logo após o assalto. Depois de deram, eles literalmente deram a facada no braço da mulher que atravessou o braço. Ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia. Tem câmeras de segurança lá. E a nossa equipe foi agora durante a tarde lá, o Silvano e o Robertinho, foram lá até aqueles locais. Só que o pessoal falou que, infelizmente, as câmeras não pegaram a ação desses imaginários.